Música Não toda hora é isso, cara Senta pra, sabe? Pra descansar, passa raiva Agora sim, meus amigos, eu não sei como eu vim parar aqui Mas vou me meter a narrador nessa transmissão especial do Karate Combate Então vambora que tem brasileiro no pitch Bruno Assis vai calar a boca desse paquistanês E vai trazer esse cinturão pro Brasil Estamos no ar pra mais uma edição do podcast do Sexto Round A sua resenha semanal sobre MMA E hoje tem muito assunto bom pra gente debater O evento do último fim de semana pegou fogo Vamos cair dentro Música O que difere esses três casos? Porque em Campinas a internet está rolando lisa Num momento de alta exigência Como jogo de videogame ou transmissão ao vivo E em outros dois pontos do planeta não Porque só no interior e no litoral de São Paulo Está presente a Desk Top E aí, ficou legal? Acho que ficou bom, cara É? Ficou legal, né? Suba de nível você também Clique no link na descrição Ou no comentário fixado E conheça a melhor internet do estado de São Paulo Senhores, que sufoco Porque Alex Pouatã, favorito na proporção de mais de 5 pra 1 Aliás, esse foi o maior favoritismo dele no MMA até hoje Comeu o pão que o diabo amassou em Salt Lake City de novo Pra quem não lembra A luta dele mais dura na categoria até então Foi exatamente lá Aquela decisão de medida sofrida contra o Jamblarovic E tamanha dificuldade pode ser explicada por três motivos Mérito do adversário Estratégia e problemas físicos Vamos lá Primeiro, a atuação impressionante do Khalil Hontri Muito explosivo, afiado A impressão é que ele foi o adversário mais rápido do Pouatã até hoje Tempo de reação perfeito e corajoso Não estava acuado, com medo Durante 10 minutos, o cara executou o plano perfeito Conectou mais golpes com as mãos Botou vários cruzados de direita e diretos de esquerda perigosos Até flashdown, o knockdown relâmpago conseguiu Depois do Pouatã errar um chute alto E no revi de voltar uma mãozada que chacoalhou o cérebro do brasileiro Mas o principal feito do Khalil é que o temido Alex Pereira Duplo campeão do Glory não conseguiu achar a distância Toda vez que se aproximava, o americano ligava a metralhadora Largava um combo com vários golpes Impedia Resultado 2x0 pro desafiante Sim, Khalil fez 10x9 nos dois primeiros rounds oficialmente Nesse primeiro recorte, um dos maiores méritos do Pouatã foi ter ostentado o seu queixo Porque o cara com trocentas lutas profissionais de kickboxing em 37 anos Engoliu pelo menos uns 10 diretos de esquerda limpos E um chute alto na têmpora sem nem piscar Acho que 90% da categoria teria caído Só que luta por cinturão não dura apenas 10 minutos, certo? E por mais que o brasileiro tenha levado a pior no início da batalha Foi justamente aí que foi construída a vitória Além das dezenas de chutes na panturrilha que já começavam a afetar a movimentação do gringo Ter engolido todos aqueles golpes, né? Ter feito o Khalil trabalhar com pressão constante Estando sempre em cima buscando, apesar de não encontrar distância Fazia parte da estratégia Não sei se vocês notaram, mas no intervalo do primeiro pro segundo assalto O Glover pede claramente pro Pouatã circular mais pra esquerda Porque ele não podia continuar engolindo tantos diretos E a resposta foi gelada Mas eu também tenho que cansar ele, né? Aí entram duas máximas do boxe Bater cansa mais do que apanhar E o famoso jargão punch yourself out Você se tira da luta socando, se fadigando A lógica era simples Em mais de 10 anos de carreira, Khalil jamais disputou um quarto assalto E sempre, por ter tanta massa muscular Apostar em combinações longas e botar tanta força em cada golpe O bicho diminui de ritmo a partir do segundo round Adiciona aí que eles lutavam em Salt Lake City A 1300 metros acima do nível do mar E Pouatã passou um mês lá se aclimatando Khalil, não A estratégia soa simples, mas pensa comigo É fácil executar até a frieza de avançar Pressionar, engolir golpes limpos de um dos maiores pegadores da categoria Só pra cansá-lo? Essa, por exemplo, foi a estratégia do Mohamed Ali contra o Jorge Foreman Deixar o cara bater até cansar Mas, obviamente, demanda um tipo de ser humano diferente E a estratégia suicida funcionou perfeitamente Até porque agora Pouatã tá na categoria certa, né? Se tivesse muito desidratado no peso médio, acho que não tinha rolado No terceiro round, dito e feito, Khalil arrefeceu de forma bizarra A movimentação, somando cansaço e panturrilhas magoadas, morreu As metralhadas que ele dava quando Pouatã se aproximava também acabou Aí ficou bem fácil pro brasileiro, ainda inteiro, achar um alvo mais fixo e dominar a distância E nesse momento, quando começa a aterrissar, Pouatã é absolutamente assustador Primeiro porque ele tem todo o cardápio de golpes E segundo porque cada um deles causa estrago impressionante Mesmo com a idade que tem, mesmo na altitude, mesmo depois de 10 minutos de luta Parece que o suco naqueles braços é infinito Meia dúzia de jebs já foram suficientes pra implodir o nariz do Ron Tree Fraturar e fechar completamente o olho esquerdo Alá Benoit Sandeni contra Moicano Aí já era, o americano virou alvo fixo e me impressionou muito por suportar 9 minutos de surra Terceiro round inteiro e o quarto quase inteiro A torcida local viu o mesmo, tanto que pós-luta ficou ali Batendo palma e de pé pro coração, pra força de vontade do cidadão Aliás, até o fim, Khalil foi brilhante em uma coisa Evitar o cruzado de esquerda amaldiçoado A guarda ali do lado direito do rosto tava tão bem posta Que mesmo morto, picotado, apanhando O cara evitou, negou o golpe até o fim Só que aí o adversário tem recurso Porque entrou a outra mão Foi uma sequência no corpo encerrada por um upper de direita que liquidou a fatura As cenas finais chegam a ser poéticas Khalil tava sendo operado por um cirurgião Tudo que o Alex jogava era no timing certo e feria É tipo o Leonardo da Vinci da violência Pintando mais um quadro histórico Luta da noite lá e cá, mais difícil do que a encomenda Nervos à flor da pele Por isso, o americano, que era o oitavo do ranking, sai maior do que entrou Muito maior Pra completar, a gente ainda descobriu que o Pota tava todo zoado E teve o pior camp da carreira Anota aí a lista de problemas Um, joelho recém-operado, menisco A gente não sabia dessa informação Dois, ligamento do dedão do pé ainda comprometido Três, costela trepada Quatro, febre e dor de garganta O cara teve essa performance tomando antibiótico E tossia que nem cachorro no córner Plínio Cruz, seu treinador, disse que Pota Simplesmente não teve camp pra essa luta Conseguiu se movimentar por no máximo três semanas Com tudo isso, pela primeira vez desde que entrou no UFC O brasileiro botou a mão na consciência E pisou no freio Precisa descansar o corpo Agora, o sacrifício valeu muito a pena Riscou alto, mas a recompensa foi tremenda Foram três defesas de cinturão em sete meses 175 dias O recorde histórico era da Ronda Rousey Três defesas em 189 dias Pota empata com o Islamahashev O número um peso por peso Como campeão ativo com mais defesas de título Essas três Em três anos de UFC, o cara converteu cinco nocautes Em disputas por cinturão O recorde histórico é do Anderson Silva Foram sete, mas em 14 anos Pota também é o absoluto número um do evento Entre mais de 700 contratados Em aproveitamento de golpes significativos lançados 64% É o maior sniper do mundo O resultado disso tudo é explícito 17 mil pessoas em Utah, Estados Unidos, gritando chama Conor McGregor travadaço em frente à televisão no sábado à noite Também gritando esse chama E implorando pro brasileiro lutar no peso pesado Aliás, será que agora vai? Vou tratar do futuro do Alex em outra resenha Porque agora temos novas evidências Por ora, é fácil constatar que se trata de um daqueles fenômenos raros Um lutador que aparece uma vez por geração Não acho, inclusive, exagero dizer Que ele, com mais uma ou duas vitórias Tipo o Ankala Heavy, um peso pesado Se consolida como top 2 da história do esporte Brigando pela dianteira Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Qual foi a sua leitura de Alex Pereira vs Khalil Hontri? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like, por favor Clica na mãozinha positiva pra gente circular No menu lateral do YouTube Não perde também as outras resenhas desse UFC 307 Vou falar sobre a luta do José Aldo e as mulheres A Kathleen Vera, a Carla Harrison, o Raquel Penning Então a Juliana Penha, toda essa treta Os links vão aparecer aqui do lado Assim que estiverem disponíveis Beleza? Grande abraço a todos e até daqui a pouco